Música 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 Boa tarde a todos e a todas. Eu estou aqui com as doutoras presentes. Vou fazer uma apresentação minha um pouco mais formal. Eu chamo-me Anitta Allen, sou jornalista. Moro e trabalho em Holanda. Recentemente publiquei um livro em Holanda que vai ser lançado amanhã à noite no Cacau. O meu pior crônico, a parte da publicidade. Eu digo uma apresentação mais formal. Porque se não estivessem cá pessoas de outros países, a coisa seria mais ou menos assim. Boa noite, eu sou a filha do joio e da Lula. Ou então, agora que eu comei na TV, qual coisa eu vou mais ver? Eu imagino é bonito. E toda a gente, sem exceção, sabia automaticamente quem eu sou. E eu ainda ia ouvir alguma coisa como Oh, duplo gesto! Ou então, peras mais magras. Mas isso é santo me, santo me é assim. Não chamamos assim. A minha apresentação vai começar de uma forma um pouco... Aliás, muito pouco ortodoxa. Eu vou começar por colocar uma resposta, antes de fazer uma pergunta. Vou colocar outra. Mas uma resposta é uma afirmação. Eu sou africã. Pois realmente, aqui, essa afirmação tem muito pouco impacto. Só não dizer impacto nenhum, né? Mas, durante o tempo em que eu comei fora do continente africano. Primeiro, dentro do Laos. E depois, no Brasil. Essa consciência, essa questão tornou um... Foi uma questão de sobrevivência existencial. Eu não sei se essa expressão existe. Ou se não existia. Porque eu acabei de criar minha. Mas eu tomo para a mesa cooperativa. Porque dizem que... E depois, depois podem criar meu. Ah, vai ser os conceitos. Então... Quando a gente criou um conceito. Sobrevivência existencial. E eu... Acho que essa... Essa... Essa sobrevivência existencial levanta aqui na questão que é... Porque é esse problema tão importante para mim. Essa consciência africana. Ahm... É assim. Porque isso me definia como... Como um... Um indivíduo naquelas sociedades. E de certa forma, me resguardava que... Eu era um ser estranho. Não é? Ahm... Alguém que veio aqui de fora. Que é colocado ali. E... É como... Por exemplo, quando... Quando... A pessoa é nova. Numa sala de aulas. Desculpa. Se é de palco. Só chega na sala de aula. Da minha pedida aula. Vou botar colegas. Vou botar professor. E já é um lugar vazio. A espera. Digo. Não há... Espaço para... Você escolher, mudar, criar... Não. É ali. Com o tempo... Talvez você consiga... Ahm... Adaptei. Fazer amigos. E se calhar... Sair... Daquele espaço. É... E... E... Eu até me adaptei... Ahm... Quer dizer... É... Estrangeira. Como eu sento aqui... Vim... Um... 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 Há muita gente que pergunta, e agora, morando em Llanda, essa questão não se bom? A minha resposta é não, porque em Llanda, apesar de ter plena consciência de que sou estrangeira, eu não me sinto de um corpo estranho. Por exemplo, um livro fora, um romance fora das brasileiras, dos romances, eu sou mais um romance, na prateleira, há um romance de Albertino Bragança, numa prateleira onde está um romance de Lomba, a Bebetela, o Jack, mas ainda assim, eu sou um romance. E eu tenho consciência, eu tenho muito bem a consciência de que os romances estão de novo em voga, já estiveram, durante muito tempo, uns quentes anos atrás, e voltaram de novo para Rivalta. Toda a gente quer ser romancista, toda a gente quer escrever livros e outras brasileiras que querem ir para essa brasileira. Dizem que se querem internacionalizar, eu digo, eles precisam se internacionalizar. O fato é que toda a gente quer ser romancista agora, toda a gente quer ir para a cadeleira dos romances, toda a gente quer ir para a cadeleira dos romances, toda a gente quer ir para que a África está na moda. Nós, chamamos a moda em si, agora está muito voltada para a África, não é? Mas eu não sei se... O continente africano é cheio de diferenças, coisas novas, em questões demográficas, geográficas, culturais. É um continente de estrelas, para coisas boas e para coisas mais. E eu, aqui, cito o exemplo do voo que era suposto trazer-me há dois dias, para fazer de mim. Foi uma coisa de chegar ao aeroporto, eu estou passando por mim. Minha senhora, eu estou cancelada e volto amanhã. Bem, eu voltei e no dia seguinte estava. Mas isso acontece com algumas vivências viajando por África. Você não sabe se vai sair de casa e voltar, como eu estou a dizer comigo. Ou se vai sair de casa e passar dois dias no aeroporto, nem sequer em cadeira. Porque perdeu o voo inicial, depois obrigou toda a rota. Viajar por África tem esse lado mau. Mas é preciso ver desse lado mau, do lado bom. A aventura, as coisas novas. Você acabou sendo forçado a conhecer Dakar, porque ficou dois dias preso na cidade. Mas é uma experiência que vale a pena. É Dakar que você passa por cima. Mas assim como há coisas boas e há coisas mais. Há muita coisa que é conhecida, mas há muito mais coisa que é desvenida. Uma maioria das coisas que não se conhece com o continente. É um continente que ainda é muito virgem. Virgem como as matas cobram Xantumé. Apesar das agripalmas que vão surgindo. Mas a gente continua a ser um pequeno pulmão. E o povo da Guiné. Mas continuamos verdes. Apesar das agripalmas. São como é um país pequeno. Pouca gente nas costas tem muito, muito potencial. Eu não estou a falar de petróleo. Eu acho que sim. Sim, porque eu pouco entendo, eu entendo muito pouco pedróleo, acho que você tem que falar muito pedróleo, embora não se veja, mas eu prefiro falar de pessoas, que eu acho que disso tem que falar muito pouco. E as pessoas fazem a diferença entre nós, as pessoas fazem a diferença entre nós, ilha e eu, o continente, não é? Mas não falamos, por exemplo, o que fazer com o grande número de recém-formados, recém-reversalhos à ilha, não falamos sobre como rentabilizar esse recurso humano, porque as pessoas têm crenças, têm percepções, vontades, hábitos, e esses hábitos fazem toda a diferença. Ao contrário de nós, num continente, é um continente enorme, não é? Nós, se temos muito mar, aliás, basta sair de cá, só vemos mar. Ele só vem terra, 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 e debaixo dessa terra tem gás, tem brilho, peso, tem muita coisa. Mas lá as pessoas continuam, assim como acontece aqui, a ser ligadas para outros planos, planos níveis. Entre tensões, conflitos, casos e descasos. Nós ainda temos problemas em assumir o papel principal na nossa história, na história do nosso continente. E é esse eterno personagem, essa bondade que me preocupa, é porque eu acho que é preciso de nós, longe da nossa duvindade, da nossa história, do nosso passado, possamos assumir o nosso destino e conduzir os nossos países para outro caminho, um caminho mais equilibrado, mais justo, mais fácil de viver e mais fácil de amar. Porque nós a amamos, mas é tudo. Eu acho uma esperança de que sempre correr, constantemente há amuletas, há bengalas, mas temos pernas, são desqueles de como usar, eles temos, elas estão aqui. É preciso fazer alguns exercícios, mas nós temos, e é preciso que nós as usemos. É preciso fazer alguns exercícios no meio do oceano, um negócio de facilmente transformar-se numa plataforma de serviços, numa zona franca, numa zona muito forte de turismo ecológico. Mas é preciso que haja investimento. Investimento não só em termos de estruturas, de infraestruturas, mas em termos de capacitação de pessoas, a puxar em pessoas. E acho que se nós fizermos isso, porque nós temos que ir a tudo, nós temos praias, temos matas, temos montanhas, realmente não são montanhas com neve, mas ainda assim são montanhas. E eu acho que nós apostando nisso, apostando nisso, nós nem sequer precisamos mexer no tal do trói, que muita gente fala nisso, até agora não tem muita coisa. Bom, por exemplo, Moçambique é um país que saiu de um conflito grave, deixou a guerra para trás e conseguiu encontrar um caminho para o progresso apostando no que eles tinham. Eu pude constatar isso quando passei uma temporada lá como um respondente do jornal. E em termos de semianças há montanhas, ao passar do colonial, há as mesmas coisas, praias, muita terra, muita terra, muita coisa. Mas eles fizeram uma coisa que nós ainda não sei se não fizemos, mas não estamos a saber de justiça. Eles apostaram o capital humano. A Universidade de Eduardo Mundo de Anho, desde mesmo assim, segundo a Universidade de São Paulo de Anho, de Mundo de Anho. Por exemplo, está em 32º lugar na lista das universidades africanas. E se nós tem, é a única lusófona. A entrada balista. E é uma universidade pública. Há um investimento a esse nível. Eu acredito, no entanto, que a Associação de São Tomé, não é só em termos de infraestruturas públicas e atuais, mas é também, principalmente, em termos internacionais. Se quiser aparecer uma nova competência dentro do continente africano e, talvez, no mundo, por exemplo, nas áreas do turismo e do capital humano. Nós, nós podemos, como os brasileiros dizem, também não é de comendo. O Marco, agora, há bocado, falou isso dos países pequenos. Nós podemos. Queremos, nós podemos. É preciso querer a atividade que enfoque entre trabalhar nisso. E é preciso, também, envolver toda a gente. Qual é a Fagueira. Eu acho que é um aspecto muito decisivo nesse tipo de projeto, levado a ir até determinado porto, até determinado ponto. É a questão da união. É preciso que nós trabalhemos nessa questão de união. Porque eu, e isso é uma opinião muito pessoal, acho que os jantumens não são, pois também não há opiniões que não são pessoais, bom. Os jantumens são muito pouco políticos. O que nos leva à questão de amor à pátria. Isso, podem questionar o que é amor à pátria. Bom, os dos que acudemos, por exemplo. Eles têm uma relação muito próxima, muito íntima com o país. E eles têm uma ligação, por serem unidos muito grande com o país. Ok. Tudo que disseram. Eu falo muito. Que coisa de jornalista. Mas é preciso que nós repassemos isso da desunião. E busquemos exemplos bons com os cabos italianos para fazer isso. Entre o Santo Tomé e o continente africano, as diferenças são muitas. Como eu já pensei. Mas, como cantou, foi vivoso. Muito mais é o que nos juntas, aquilo que nos separa. E apesar de estarmos no continente, nós somos do continente. Eu visitei no início desse ano a Nigéria. Eles só comem buza do mar. Tudo bom. Nós comemos. E... Quer dizer. Eles comem assim com... Tadinho. Uma lagueta. Tadinho. Mas, gente, buza, buza. Enfim. Eu ia terminar dizendo que sim, eu sou africana. E sou africana com orgulho e com consciência disso. Infelizmente, eu sou muito mais forte no português do que nas línguas nacionais. E eu digo que, infelizmente, você é mais um... Demonstra, mais uma vez, o quão pouco nós valorizamos o que é nosso. Mas, eu acho que, a desfeito das minhas debilidades dos bichos, a unidade do Santo Mestre me faz pensar bastante nessa questão do que fora do país. E, principalmente, fora do continente africano. Som gay. Sasson linda. Que, português, seria, para ação direta, o chão do outro é chão arrendado. E se nós não investirmos no nosso chão, quem o fará? Só de me lembrar de uma publicidade rápida. Passávamos minha pensada, que era de uma manteca, que era... A senhora dizia, se eu não cuidar de mim, quem cuidará? A senhora dizia, se eu não cuidar de mim, quem 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 cuidar de mim, cuidar de mim, quem cuidar de mim, 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 cuidar de mim,